Vem para a Vila Real. Estamos à tua espera na UTAB. Na Universidade de Rados Montes e Alto Douro, tens um centro de excelência na formação de profissionais na área de Ciências do Desporto, Educação Física e Desporto Escolar e Reabilitação Psicomotora. A Licenciatura em Ciências do Desporto tem um ramo de especialização em jogos desportivos coletivos totalmente dedicado a perceber o ensino e o treino, utilizando o apoio de várias ciências auxiliares, como a Fisiologia ou a Psicologia. Mais do que tempo para a prática, vais ter a oportunidade para perceber a prática e com a ajuda próxima de professores muito qualificados. Já estás equipado? As fases iniciais do ensino e do treino dos jogos desportivos coletivos dependem muito da prática refletida e da compreensão do jogo. Nós, com a parte prática, durante as nossas aulas, pretendemos que não somos que há uma bagagem pedagógica para que possam intervir depois na escola, durante as suas aulas e também tenham uma intervenção ao nível do treino versus competição. Mas a sociedade precisa de formação mais qualificada, que permita criar e facilitar o emprego e assim abrir novas possibilidades que só aparecem depois dos novos conhecimentos e competências. É com esta missão que aparece mostrar licenças de desporto com especialização em jogos desportivos coletivos. São dois anos de experiências excepcionais, onde, por exemplo, se incluem a aprendizagem em contexto de prática, realizando estágios em algum dos clubes desportivos de referência nacional. Interessante, não é? Ter acesso à ciência, segundo o acalimento, ter a possibilidade de se aplicar o que se vai aprender em contexto de prática profissional super-nacional é, de facto, uma experiência motivante não tem que se durar a todos os níveis. Esta é a etapa de aprender a treinar e treinar para todos os níveis. Pois aqui vais ter a oportunidade de iniciar uma carreira profissional sustentável, simultaneamente na prática refletida e na ciência que as equipas multidisciplinares da lotada por abusosem continuamente. Yep! Faz a mala! Pronto para continuar? Então vamos para mais uma etapa que eu dou por anúncios. Pois é, tão interessante como mudar a ciência, me ensino, me ensino, me ensino, e no treino é ter a oportunidade de produzir esse conhecimento no nosso Creative Lab. Faz parte do CIDESTE, que é um centro de investigação acreditado e constituído por oito instituições de ensino superior em Portugal. Nesta etapa de formação, farás a oportunidade de explicar o rendimento nos outros discutivos coletivos, utilizando diferentes visões qualificadas da ciência e, claro, também com a instrumentação científica sofisticada. Como podes ver por este pequeno conjunto de exemplos, estarás preparado para recolher dados de diversas dimensões do treino e dentro, e depois para os interpretar com alguns dos vários especialistas nacionais e internacionais. É uma viagem que certamente se transformará como treinador, mas também como analista do jogo e do treino. O treinador tem que ter as funções, mas analista tem o lado, tem a obrigação, em este caso de emissão, de importar informação diferente em causa do treino que o treino tem. O treino utiliza outras variáveis para ver a interpretação de exemplo, analista utiliza variáveis diferentes. e, por isso, chama a atenção o treinador para veres, respeitadas por muitas vezes os olhos capazes de nos desistirarem. Ups, quase nos esquecíamos de demonstrar as modernas instalações que o façam Com salas confortáveis, bibliotecas, serviços de ação social, serviços de apoio à prática desportiva Não faltará nada, nem mesmo a possibilidade de contares com o gringo e assim os assumir do programa Erasmus Frequentando algum período letivo em instituições estrangeiras de elevada qualidade Facilitando ainda mais a abertura de horizontes E claro, o bairro que temos de dar a inserção na vida ativa Quase determinado, falar de ontar sem falar de motivos, de estanchos, de desporto Ontar tem tradição de receber e integrar bem os nossos equipes Mas este é um espírito que não te conseguimos explicar nem mostrar Tens mesmo que sentir esta bandeira para o perceber Bem, e com toda esta conversa mesmo chegamos a apresentar-nos Somos a unidade de jogos desportivos coletivos de ontar E estamos sempre preparados para te receber e ajudar a atingir os teus outros equipes E então, atreves-te a marcar mais um gol na tua vida? Tens aqui os nossos contactos, vem para a Vila Real